E aí, que boné é esse, Raíssa? É alguma nova moda que eu não tô sabendo? Não, Gabi. Você não faz ideia da tragédia que aconteceu comigo. O quê? Olha só o tamanho da espinha que resolveu aparecer na minha testa. Parece um vulcão. E agora eu tenho que ficar andando com esse boné pela escola pra poder esconder ela. Que coragem você vir pra escola com esse monstro na testa. Valeu, hein? Grande amiga raiz 7 você é. Mas eu não entendi, amiga. Por que você não faltou à aula? Era só dizer pra sua mãe que você tava com dor de barriga. Ou usar a desculpa do resfriado, né, Dô? Eu sei imitar um espirro direitinho. Quer ver? Posso te ensinar. Atchim! Atchim! Você acha que eu não pensei em todas essas possibilidades? Eu não podia faltar. A professora disse que ia passar um trabalho. Se eu faltasse, eu ia tirar zero. Tá bom, amiga. Mas boa sorte. Pra tentar conseguir esconder esse monstro e desaciar da escola toda vai ser difícil. Atenção, mamães e papais! A hora de escovar os dentes nunca foi tão divertida. Chegou a linha de escova de dente e enxaguatório bucal dos aventureiros. Agora, os aventureiros vão poder cuidar dos dentinhos das crianças, junto com vocês. Saúde e diversão para seus filhos se tornarem grandes aventureiros com os dentes limpinhos e longe das cares. Essa aventura é refrescante. Escovar os dentes nunca foi tão divertido. Mas todo mundo tem que escovar os dentes, hein? Até a mamãe e o papai. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Ei, Raíssa. Que boné é esse que você tá usando? Esse boné? Essa é a nova moda na Itália. Lá todas as escolas já estão usando uniforme com boné. Sério? Então me empresta esse boné aí. Ih, nem pensar, Rafael. Tira a mão. Esse é meu boné. Ih, qual foi, Raíssa? Eu só queria ver se eu ia ficar bonitinho de boné. Ei, Ana, você acha que eu vou ficar bem de boné? Só se você nascer de novo. O que você quer, Rafael? Olha, Aninha, eu vou colocar esse boné e você vai ver que eu vou ficar um pitel. Daqui, Raíssa. Não, não. Sai daqui. Não faz isso, Rafael. Ai, Raíssa, eu só quero usar o boné. A Ana tá pedindo pra me ver de boné, não é, Ana? Não, para, Rafael. Vai ser o meu boné. Oh, não. E aí, Ana, eu fiquei gatinho de boné? Não. O que deu nela? Nossa, Raíssa, tudo isso por causa de um boné? Eu, hein? Rafael, devolve o meu boné. Ah, vem pegar. Mãe, Rafael, eu vou acabar com você. Conta tudo pra sua mãe, Raíssa. Preciso de ajuda. Ai, que susto, Raíssa. O que máscara é essa? Ai, eu peguei na sala de teatro. Meu irmão pegou o meu boné. Quem é essa gatinha misteriosa aqui no pátio da Escola Fantástica? Quê? Oi, tudo bom? Meu nome é Bruce. É sério que você não sabe quem ela é? Quem mais faz esse... Quê? Ei, gatinha misteriosa, eu quero conhecer você melhor. Mas por que você tá usando essa máscara de carnaval, hein? Não é da sua conta. Além de misteriosa, ela é grossinha, que nem a Raíssinha. Ai, que garota esquisito. Ai, acho que eu tô amando. Ei, tira essa máscara. Eu preciso saber quem é você. O quê? Nem pensar. Bruce, como você é esquisito. Você não tá percebendo que essa é a Raíssa, ó. Caminho, o que você fez? Raíssa, era você? Ah, eu já sabia, né? Eu senti seu cheiro de pétalas de rosa. Amiga, desculpa. É que esse garoto me tirou do sério. Assim que esse vulcão sair da minha testa, você vai se ver comigo. Camila, não dá pra você ficar levando a Ana em todo lugar que a gente vai. Daniel, mas ela não é só minha amiga. Ela é minha melhor amiga, então ela tem que estar com a gente. Não, achando ruim não vai. Nem, não. Vem. O que é isso em você, Raíssa? Parece uma múmia. Dessa vez não é nem pra falar que é moda em algum país. Tá horrível. Não é da conta de vocês. Professora, tá aí? Não. Então vai começar uma guerra de água! Rafael, para com isso! Raíssa, o que é isso na tua cabeça? Não é da sua conta! Calma aí, Raíssa. Eu ajudo você a tirar isso. Não! Não, não, não! Oh, não! Que horror! Ela tá parecendo Voldemort. Isso é uma espinha, Raíssa? Sim, ela nasceu hoje de manhã. Então era por isso que você tava usando esse papel na cabeça? Pra esconder a espinha? É claro, eu tô horrível! Oi, Raíssinha! Raíssa, isso é só uma espinha. Não é uma simples espinha, é um vulcão. Ai, Raíssa, todo mundo tem espinha. Relaxa! Mas com essa espinha, o Rick do terceiro ano vai ficar com nojo de mim. Oi, pessoal! Tudo bem? A professora pediu pra avisar que ela já tá chegando. O que é isso no seu rosto, Rick? O que é isso? É uma espinha. Ei, que nojo! Nojo? Nojo por quê? Eu adoro garotas com espinha. Você adora garotas com espinhas? Sim. Que espinha linda sua, Raíssa! Você não quer sair comigo hoje, depois da aula? Sim, sim, sim! Tu viu só, bobinha? Espinha é normal. Ai, eu não acredito que no final ela ainda se deu bem. Aí, pessoal, eu sei de um jeito de melhorar a espinha. Que jeito? Lavando o rosto! ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Primeiro meu boné Agora você quer acabar com o meu encontro com o Rick Rafael, eu vou acabar com você Você assistiu Lucas Tom Agora se inscreve no canal Lucas Tom E mostra o Lucas Tom para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Se inscreve no canal